E agora, para vocês do mundo inteiro, o programa O Fantástico Mundo de N. Bom, explodiu! Que delícia! Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada por vocês estarem permitindo, eu e todos aqui da Uptv, essa emissora maravilhosa e meus convidados a estarem entrando nos lares de todos vocês. Essa segunda tão abençoada por Deus, como todos os dias são abençoados por Deus, nos dando oportunidade de a gente realizar os nossos sonhos. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, uma grande psicóloga amiga minha, Adriana Ramos, para estar falando sobre isso, sobre sonhos que viram realidade. Como é que é mexido dentro da cabeça do ser humano esse negócio de sonho? Uma palavra tão pequena que muda todo o universo, tanto fora como dentro de nós. Então, boa noite, Adriana! Muito boa noite, Eni! Muito obrigada por estar aqui com você! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Bom, então já vamos começando, então primeiro contando o seu sonho que virou realidade. Eu quero que você conte desde criança, Adriana, qual era o seu sonho de criança? Você era uma menina já agitada, esperta, que a tua mãe já percebia que você era falante ou gostava de ficar escutando assim as pessoas? Ela já foi descobrindo o seu dom? Me conta a sua história. A minha história, Ani, na verdade eu não tinha muito sonho de profissão. Quando criança mexia nos brinquedos, você não percebia nada, a sua mãe... Eu cuidava dos meus irmãos, né? Sim, já tinha grande responsabilidade como criança. Sim, e eu cuidei dos meus irmãos, minha mãe trabalhava. Certo. E aos 18 anos que eu vim... Isso com quantos anos você ficou cuidando dos seus irmãos? Então, acho que na fase dos 10, 12 anos eu ainda cuidava dos meus irmãos. Sim. E aí, quando você brincava, você tinha amiguinhos imaginários? Você brincava de cantar, dançar? Como que era a sua infância? Eu quero saber se você subia em árvores ou não subia? Se você tinha algum desejo, algum sonho, quando criança, que os seus pais não perceberam esse sonho? Eu brincava muito com os meus primos de novela, né? De atriz, né? Sim. Então, nós representamos... Vários personagens. Vários, né? E era muito... Que tem um pouco a ver com a psicologia, né? É, tem, né? Vários personagens, né? E brincava bastante. Então, ali na adolescência eu não identifiquei nenhum sonho. Eu sabia que eu queria trabalhar administrativamente, né? Sempre pensei em ser secretária. Sim. Eu não conhecia essa profissão de psicóloga. Mas eu fui estudar numa escola que tinha uma diretora. A diretora era psicóloga. Psicóloga, sim. E eu me encantei com o jeito dela ser. E isso com quantos anos? Devia ter uns 15 anos. Ah, tá. Na fase da adolescência, então. Isso, eu estava ainda no colegial, né? Quinta série, oitava. Sim. E eu me encantei com o jeito dela ser. Claro. O jeito dela falar, de se vestir. E eu me identifiquei com ela. Só que eu não sabia o que era ser psicóloga. Porque até então você tinha aquela ideia profissionalmente que seria uma profissão bacana trabalhar com administração. Isso, né? Então... Então você procurou na faculdade, então, fazer isso. É isso? É. Quando eu pude voltar a estudar ou investir em mim, eu fiquei em dúvida se eu voltava para o meu curso de inglês ou se eu ia para o vestibular. Aí, a psicologia me escolheu. Certo. Né? Então... Mas antes disso, você trabalhava no quê? Sempre... Você começou de pequena a trabalhar? Tipo, você cuidou dos teus irmãos até os 10 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, com uns 12 anos. Eu acho que... O primeiro trabalho foi desfilando lingerie na casa das pessoas que existe, né? Magnolia. Isso. Tá vendo? Uma coisa real, então, né? Não é coisa da minha cabeça. Porque às vezes todo mundo dá 12 anos desfilando na casa. Que negócio é esse? Existe marcas de camisolas e lingeries que as mulheres combinam em casa, né? Fazem aquelas reuniões de amigas, né? Proporcionando um chá da tarde e acontece um desfile, né? E aí eu era uma das meninas sempre contratadas para... Então, eu já ganhava o meu dinheirinho. E a partir daí a gente vai pegando o gosto e vai querendo ir embora, né? Trabalhar. E você? Começou a trabalhar com quantos anos? Eu iniciei com... Eu devia ter quase 17 anos. Sim. Aí eu comecei a trabalhar meio período numa madeireira. E por coincidência a esposa do proprietário também era psicóloga, né? Bom, já estava no seu destino. Já? Que é o que eu falo aqui. O sonho, ele é engraçado. Que parece que vão acontecendo anjos na nossa vida. Que vai mudando tudo e encaminhando a gente pelo realmente o nosso caminho, a nossa trajetória. É, quando Deus tem um plano sempre acontece, né? E lá na frente aconteceu. Aí eu trabalhei inicialmente meio período, ganhava meio salário mínimo. Mas eu me dedicava como se eu ganhasse milhões. Claro. Porque era meu primeiro emprego. Estava animada. Estava. Eu precisava ganhar o meu, né? Sim, lógico. Aí depois eu fui trabalhar numa multinacional na área, e aqui na madeireira também era na área comercial. Eu vendia madeiras para telhado. Tá, então você não chegou a trabalhar na parte de administração. É um escritório administrativo de vendas, né? Sim. Numa madeireira. Então eu vendia. Ah, então você fazia o que você queria. Sim. É, deu certo. Deu certo. Sonho realizado. Exatamente. Aí depois você foi para o próximo, né? É, aí eu fui trabalhar numa empresa multinacional na área de tubos inoxidáveis. Fiquei lá por quatro anos na área administrativa de vendas. E com comitante eu já estava fazendo a faculdade de psicologia. Ah, então você já foi direto, então, para... Eu achei que você fosse ainda fazer uma faculdade de administração. Não, você já escolheu logo naqueles 15 anos lá da sua diretora, que já foi a sua luz. Mesmo trabalhando em administração, né? Tipo, na área aí que você mais ou menos sonhou, você já foi fazendo a faculdade do seu sonho. É, quando eu pude investir em mim financeiramente... Sim, claro. Eu pensei, ou eu volto para o meu curso... Sempre perto do microfone. Ah, desculpa. Sim. Ou eu voltaria para o meu curso de inglês... Sim. Ou eu cursaria uma faculdade. Claro. Aí a faculdade me escolheu, né? A psicologia, acho que me escolheu que eu já tinha um plano para a minha vida e aconteceu. Porém, interessante que eu trabalhava nessa empresa multinacional, na área administrativa comercial, mas eu não pensava em ter o meu consultório. E eu até visitava consultório de amigas, mas eu não imaginava. Eu estava muito bem empregada, né? E focando ali no meu trabalho em empresa, treinamentos. Quando, de repente, a crise financeira nas empresas, né? E eu fui demitida. Isso em qual ano? Foi dois mil e... Dois mil... Deve ser lembrado. Não, dois mil e... Faz dez anos que eu estou formada, foi dois mil e quatro. Foi dois mil e quatro. Já era nesse atual governo, então. Ou não? Dois mil e quatro. Você não lembra. É, eu fui demitida, né? A empresa teve vários cortes. Aí eu falei assim, e agora? Eu vou fazer o quê? Já sei. Vou montar meu consultório. Claro. Né? Primeiro sonho realizado. De novo. Não, segundo. De segundo, né? Aí eu montei o meu consultório. Porque nós, seres humanos, temos o direito de sonhar e realizar vários. Quantos? Ai, que delícia, né? Não tem fim, né? É infinito. Quantos quisermos, né? Sempre... Não tem limite, né? Não. Então, você sempre... Nós somos seres até incompletos. Sim. Estamos sempre buscando, né? A perfeição. Novas realizações. Aí eu montei meu consultório. Inicialmente eu tinha uma ideia pequena de trabalhar sozinha. E sozinha não estava rolando. A área de psicologia não é uma área muito fácil. Na cidade de Ribeirão Pires, que tem poucos habitantes. Ah, você é de Ribeirão Pires. Eu sou de Ribeirão Pires, isso. Aí nasceu a Renascença Clínica, né? Hoje ela é uma clínica até de referência na cidade. Ai, que bom. E hoje somos multidisciplinares, né? Além de psicologia, temos fonoaudiologia e psicopedagogia. Que legal. O psicopedagogia, ele fala sobre o que, mais ou menos? É a área da educação. Então, crianças com problemas de aprendizagem. Ah, tipo, como é que chama aquele... Que a pessoa é disléstica, né? Isso. Dislexia, né? É, tem dislexia, disfonia, né? Aí o profissional é a fono. Sim. A fono que trata... Desculpa, a psicopedagogia. Claro. E a fono, dificuldades de fala, de escrita. Claro, a dicção, né? Isso. E hoje a Renascença, né? E você vem cuidando dessa parte que as pessoas ficam com alguns traumas de não conseguir falar direito, ou de não conseguir entender direito. Entra a parte da psicóloga aí pra dar uma força, né? Isso. Eu especificamente atendo adultos na minha clínica. E tenho parceiras que atendem crianças, adolescentes. E eu administro também a minha clínica, né? Então, quer dizer, você continuou, você somou, né? Você não se desfez de um sonho, né? Você somou, você realizou o sonho da administração e pegou... Quero ser psicóloga e hoje você atua na área de psicologia e também administra o que... Esse seu segundo sonho. Isso. Aí teve um terceiro sonho, Eni. Sim. Junto com isso, né? É, apesar de pequena empresária, ainda limitada financeiramente. Na época, o meu namorado, hoje ele é meu esposo. Sim. Ai, né? Aliás, que tá aqui, né? Como sempre eu gosto. Uma pequena plateia aqui com a gente, aqui. São suas sobrinhas, né? É, a minha sobrinha Isabelle. Sim. A minha sobrinha Bruna. Sim. E o meu esposo, Carlos Nunes. Depois, no final do programa, vocês vão ver elas aqui, que eu vou chamar elas aqui pra vocês verem também. É bom colírios pros olhos, né? Ai, muito bom. Começar uma semana linda, maravilhosa, com gente feliz, alegre, realizando os nossos sonhos. Elas também são sonhadoras, né? Estão na idade de sonhar também, né? Já, já, começar a realizar, né? Sim, claro. É, às vezes já até realizou no amor. Ah, sim, tá vendo? Porque o sonho de encontrar o príncipe também, né? É um sonho que pode ser realidade, né? Ah, e o meu foi um sonho, viu? E foi assim, inclusive o meu casamento, né? Foi assim, maravilhoso. É, a gente não imaginava o que a gente poderia realizar. Sim. E o nosso enlace matrimonial foi maravilhoso, né? Então, mais um sonho realizado, né? E ter foco, né? Porque hoje eu acho que as pessoas estão muito sem foco. Ah, eu quero um príncipe, não sei o quê, mas assim... Hoje você tá com um, amanhã você tá com outro. Você vai na balada, vem com vários telefones e acaba desfocando. Então, assim, quem sou eu, onde eu estou, né? Sim, onde... Se eu não sei onde estou, com quem eu vou saber que eu vou ficar, né? Então, você tem que ver, né? Você quer o seu príncipe encantado, por exemplo, que não beba. Você vai pra uma balada e você não encontra lá, né? Com certeza. Então, assim, dificilmente... Raros os que não bebem. Dificilmente, né? Então, tem que ter foco mesmo, né? Tem que ter foco. Até pra encontrar o amor da vida, né? E bater o pé e eu quero, eu quero e conseguir até conquistar o grande objetivo. E acho que tudo na vida, não só no amor, mas tudo na vida a gente tem que ter esse foco, essa disciplina, essa meta, essa fé, né, interior, que eu acho que ninguém tira isso da gente, né? Que eu queria até que você falasse sobre isso. De pessoas que, às vezes, desistem no meio do caminho do sonho, porque achou complicado e começa a ter uma grande frustração dentro dela. E, às vezes, começa até a prejudicar outras pessoas, porque ela é uma pessoa frustrada. Então, ela acaba querendo desmoralizar uma pessoa que é realizadora dos sonhos dela, porque ela é infeliz. Então, acaba defamando, falando mal, humilhando a pessoa, tirando sarro, que eu acho que acontece com muitas pessoas isso. E eu queria que você falasse do lado da psicologia, tanto a forma do mal, né, que é o bem e o mal, né? O bem, o que sonha, o que realiza os seus sonhos. O mal, aquele que não realiza os sonhos e querem destruir aqueles que realizam os sonhos. É, que são as críticas construtivas e as destrutivas, né? Então, assim, poucas pessoas querem o nosso bem, né? Poucas pessoas, né? E, então, a crítica destrutiva, ela vem maliciosa, né? Então, a pessoa, ela não consegue realizar o sonho dela. Então, ela quer que você acredite que, assim como o sonho dela não deu certo, o seu também não vai dar, né? E é assim. E, até falando de... E vai plantando negativa. Né? Ah, vai. Um negativo, numa palavra jogada, porque palavras vão ao vento. Aí, é impossível a gente não escutar e não assimilar essas palavras, né? Só que a gente tem que ter um grande dispositivo dentro do nosso cérebro que se chama lixeira. Né? Que é bom você colher. Coloca na gaveta. É ruim. Né? Até me fez lembrar de uma passagem bíblica, né? Por favor. É, do grande semeador, né? Então, assim, vieram as palavras. Algumas palavras caíram em terra boa. Outras, veio o vento e levou as palavras boas. Mas, em alguma terra boa, que é o coração, né? A palavra, ela frutificou. Então, assim, quando a gente capta o que é bom pra nós, vai florescer, né? Vai dar certo. Você não vai acreditar da forma que a outra pessoa quis te passar, que não vai dar certo. Se você tem fé, como você falou, vai realizar. Principalmente porque eu acredito que grandes vendavais, que, né? Pode ser até o lado negativo. Às vezes, eles esquecem. Que acham que o sonho já tá aqui, né? Plantado, tal, não sei o quê. Só que tá na semente. Então, não destrói semente. Não consegue chegar a esse grande vendaval, né? E quantos não plantam, né? Pra poder colher também, lógico. E essa parte, né? A gente planta todos os dias. Regar, a gente tem que regar todos os dias, né? Pra dar bons frutos. Uma boa colheita, né? Uma boa colheita. Pode demorar. Mas, quando vem, é muito gratificante. E as pessoas não têm essa paciência hoje em dia, nem de esperar isso acontecer, né? E eu queria que você falasse também da modernidade de hoje. Essa vida agitada, com problemas, né? Tipo, até no país. Que acaba acarretando nos nossos sonhos também, né? Porque tudo muda. Então, uma logística que você tinha planejado pro teu sonho, pra sua vida, vem isso e destrói. Qual é a atitude que a pessoa tem que ter pra ela se focar de novo, se entrar de novo, se buscar de novo a fé? Muito bom, né? No momento que o Brasil está em crise, né? Se nós não estivermos atentos, nós também estaremos em crise. Sim. Mas nós temos que buscar o que nos motiva. Então, por exemplo, um pai de família. O que motiva ele? São os filhos, trazer o alimento pro lar. Sim. Então, ele vai se deixar abater, porque ele liga a televisão e o desemprego está grande. Empresas multinacionais fechando. Não sei multinacionais, mas na minha cidade tem algumas empresas fechando de nome. É, aqui em São Bernardo, correm boatos de grandes empresas metalúrgicas mesmo, né? De carros, assim. É metalúrgicas que eu falo. Isso. No segmento metalúrgico. A maioria está aí prestes a fechar aí com grandes nomes. E isso é uma tristeza, porque quantas pessoas, famílias vão estar abandonadas. Mas eu penso, Eni, que nesse momento de adversidade, a pessoa tem que estar atentas. Quantos sonhos destruídos, né? Atentas a outro... Porque não destruiu o sonho do pai, destruiu o futuro do filho. Exatamente. Porque como que o pai vai poder incentivar o filho a ser algo, realizar o sonho dele, se ele não está conseguindo realizar nem o dele. Porque querendo ou não, alguns sonhos... Nós necessitamos, basicamente, de sobrevivência do dinheiro. Alguns sonhos dependem do dinheiro pra você realizar, e outros não. Mas esse pai, essa família, essa pessoa que está desempregada, ou já antenada no que vai acontecer, ela tem que estar aberta a novas oportunidades. E até isso que eu ia chegar nesse assunto. Por favor. O meu noivo, que hoje ele é meu esposo, meu marido, Carlos, ele iniciou um projeto de marketing de rede. Sim. E eu falei, marketing de rede? Mas o que é isso? Ele falou, olha, se você se dedicar nas horas livres, em até cinco anos você pode realizar os seus sonhos. Sim. Aí eu pensei, mas que sonho que eu tenho hoje, né? Nós precisamos de liberdade econômica financeira. Então ele me mostrou, eu comecei a conhecer o projeto, só que inicialmente eu me foquei em consumir produtos. Sim. Mas ele me falou, Adriana, se você se focar nas suas horas livres, duas horas por dia, nas horas livres, você pode realizar seus sonhos, ganhar mais dinheiro, poder viajar. Falei, nossa, mas isso é tão difícil, eu trabalho tanto e não consigo isso, como pode? Só que aí eu consegui ficar, pegar essa oportunidade. E como eu estava muito focada no consumo do produto, me disseram, né, uma pessoa que tem muito resultado financeiro com esse negócio, que se eu, ao invés de eu focar no produto, se eu me focasse no plano de carreira, que é falar para as pessoas de oportunidade, em até cinco anos eu poderia conquistar minha liberdade financeira. Sim. Então, oportunidades existem. Claro, só basta você ir atrás dessa oportunidade. Isso mesmo, estarmos abertos a conhecer. Sim, todos os dias. Isso. Bom, então, finalizando esse papo aqui, depois daqui a pouquinho a gente volta. Queria Ronaldo. Eu queria, não é o Ronaldo o fenômeno não, mas ó, tá com o namorado ou não, Ronaldo? Tá casado, noivo? Não, então, meninas, não, 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 não mandem cartas, porque esse Ronaldo, como o fenômeno, também está comprometido. Então, vamos de música em homenagem a todas as mulheres lindas e maravilhosas, todas as pessoas que amam. E em homenagem ao grande Roberto Carlos também, que fez um super show lindo, maravilhoso, esse final de semana aqui em São Paulo. Então, Ronaldo, cama e mesa, pra vocês, amados. Tá indo. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira, pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser, quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto que o café completo, a bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa, de manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta a minha fantasia, é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher, o melhor em fazer desse amor. O que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher, Ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida, na justa medida. O homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher, o melhor em fazer desse amor. O que come, o que deve, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher, o melhor em fazer desse amor. O que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida. Felícia, fica imaginando agora, ele dando um beijo nas rosas e jogando para todas as mulheres, não é? Encantador Roberto Carlos, nosso ícone da música brasileira e internacional. Beijo grande, Roberto. Que Deus te ilumine muito, muito, muito mais. Que você sempre escreva grandes canções para nós, mulheres, porque nós merecemos todo esse romantismo. Uma salda de palmas para ele. Bom, voltando à realidade, porque ele faz a gente flutuar. A gente amar, porque o amor é um grande incentivador também. Uma grande fonte, tanto de inspiração, como para a gente falar, eu vou conseguir. A gente amar, o amor, a minha mãe sempre diz que o amor ele constrói, não destrói. Tudo que destrói não é amor. O amor, você pode nem estar junto da pessoa, nem perto da pessoa. Tem tantas pessoas que, um mora nos Estados Unidos e o outro mora aqui no Brasil, independente do país que eles vivem. Mas o amor existe, às vezes ficam três anos, quatro anos, às vezes até mais sem se ver. Mas isso motiva eles de irem em busca de objetivos para um dia conseguir estar perto da pessoa amada, desejada e admirada. Não é isso? É isso. Eu não aguentaria, Eni. Não, eu não. Ah, eu acho que o amor... É, não, a gente não aguenta mesmo, mas eu acho que o amor verdadeiro, ele supera qualquer coisa. Ah, isso sim, né? E faz a gente acordar todo dia, acreditando num mundo melhor, numa vida melhor, uma vida para você até melhor. Porque a gente, começando da gente a melhorar as coisas, a gente começa a melhorar tudo ao nosso redor. E o amor tudo suporta, né? Sim, é um grande gás, né? De motivação da vida. Nos motiva, com certeza, né? Ah, um ser humano sem amor, eu acho que ele é um ser humano até meio que sem sonhos, né? E quantas pessoas nem se amam, né? É. Esse que é o pior, a falta de amor, né? Vamos falar um pouco disso? Ah, vamos sim. Porque eu acho que tem a ver também com sonho, porque eu acho que quando a pessoa acaba não se amando, é porque o sonho, ele é tão puro, né? Você realizar o sonho, porque o sonho, ele não envolve o dinheiro. E tudo que envolve o dinheiro já não é bacana. Não que o dinheiro não seja bacana, o dinheiro é muito bacana sabendo usar. Ele gosta de quem gosta dele? Gosta. Ele vem nas mãos de quem gosta dele? Sim. Mas ele, você não pode ser escravo dele, porque ele não gosta disso também. Então, vamos falar um pouquinho disso. Dinheiro é bom demais, né? Sim. E a falta dele é muito ruim, né? Com certeza. Então, mas falando de pessoas que não se amam, né? Muitas pessoas deixam de se valorizar, né? Infelizmente, na clínica, passam tantos pacientes com depressão. Pessoas que não têm o projeto de um dia melhor, o dia de amanhã melhor. Ela não consegue ver que daqui uma semana ela pode estar melhor. Ela não... Tem pessoas que não conseguem... Perspectiva de vida. Perceber isso. Mas será que o foco não seria, então, pensar no agora? Então... Porque eu não penso na semana que vem, a não ser no meu programa. Toda segunda, hein? Toda segunda, às 21h45. Exatamente, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, para segunda-feira eu tenho que trabalhar a semana inteira, para segunda-feira estar pronto. Então, quer dizer, isso sim, eu tenho que pensar no futuro do meu programa, né? Do meu sonho que virou realidade. Mas eu acho que uma vida pessoal minha é todo dia, cada segundo eu tenho que estar me motivando, pensando em busca da minha vitória diária para eu poder conseguir chegar na segunda-feira. Se não, eu não consigo chegar na segunda-feira. É, nós que somos... Se eu vivo muito no futuro ou se eu vivo muito no passado, né? Nós que somos, não. Nós que estamos saudáveis, né? Nós temos essa... Mente sã, corpução, né? Isso. Nós temos essa... Essa... Perspicácia do dia de amanhã, daqui uma semana. Mas tem pessoas que o sofrimento é tão grande que nem o hoje ela quer se afastar do sofrimento. Então, ela não pensa no que ela pode melhorar hoje. Então, é terrível, mas é uma realidade, infelizmente. Nossa, triste. Então, a pessoa se entrega mesmo, né? E aí não existe o amanhã. É, e... E como que ela pode mudar isso? Qual o tipo de pensamento, você sendo psicóloga, você fala para essa pessoa? Que tem uma pessoa aqui agora, eu tenho certeza que às vezes está precisando dessa... Acorda, né? Vamos à luta, vamos buscar. Porque eu acredito em você, eu acredito em mim, eu acredito em você e eu quero ver você levantando amanhã, abrindo a janela, sabe? Com o pé direito mesmo. Ai, mas eu tenho aquele toque, ai, mão direita, pé direito, pensamento. Meu, faça o que for possível, mas faça. É, o que depende de nós, nós precisamos fazer. Exatamente. Não pense que o outro vai pensar, nossa, olha, ela tem problema de toque, ela tem problema de não sei o quê. Meu, o problema é seu. Então, resolva você. Deixe de pensar no outro. Porque daí o problema aumenta, né? Em vez de diminuir, porque você já tem os seus problemas e aí você vai pensar no que o outro pensa ou deixa de pensar. Nossa, ai, da nossa. Ai, da nossa. Só que muitas pessoas vivem assim, né? Infelizmente. Pensando no que o outro está pensando dela. E ela deixa de viver, deixa de construir. Sim. Às vezes até porque uma sociedade impõe ou quer que ela seja aquilo ou que tem aquilo, que consuma aquilo. Então, se você não consome, você não tem, você não é o que uma sociedade te impõe, então você não é nada. Excluído, né? Você? É. Hoje você vê uma criança tem um tablet, tem um iPhone. Então, assim, tá bom. Ai, eu não tenho um iPhone e não tenho depressão profunda por isso. Eu brincava de correr atrás dos meus primos, dos meus tios, né? De pega-pega, né? Mas, assim, então, esse mundo consumista, materialista, né? É assim. Só que nós temos que saber qual é a nossa realidade. O que nós podemos e o que nós podemos sonhar. Sim. E trabalhar para conquistar. Então, se a gente entrar nesse mecanismo do capitalismo, você não tem. Então, você está excluído. Você não vai. Tem até os lugares, né? Sim. Ah, se você não vai, você não faz parte, você... Como que você não conhece tal lugar? Sim. Então, a gente tem que viver bem dentro do nosso contexto. Como você não sai de casa, né? Eu sou uma pessoa que eu amo ficar dentro da minha casa. Então, mas não sair não é patológico. Não é? Né? Patológico é. Aliás, eu prefiro não sair. Porque, às vezes, você sai e você volta mais vazia do que você foi, né? Exatamente. Então, assim... Porque não é bacana. O que é patológico, né? Quanto a sair ou não. É se você está bem. Se você está bem, feliz na sua casa. Sim. Né? Mágico. Curtindo o seu sofá, a sua cama, assistindo... Tudo. Tudo o seu cheiro, tudo o seu detalhe, o seu mundo. Muito saudável, né? Agora, você não sair de casa, não abre a janela, como a Aene falou. Nossa, sim. O dia está ensolarado e você está... Mofando, né? Dentro de casa. Aí tem alguma coisa errada, né? O pai que vê o filho... O filho não sai daquele quarto? É. Vai dar uma olhada. Vai ir lá. Vai procurar saber, né? Às vezes está... Tem diversas situações, né? Mas não sair de casa não é patológico. Que bom, né? Sim, claro. Eu adoro ficar na minha casa. Aliás, eu gosto que todo mundo vá na minha casa. Ai, que bom, né? Estar com pessoas é tudo de bom, né? Da energia estar tão boa e eu queria dividir essa energia mesmo com pessoas do bem, né? Que é muito importante. Sim. Às vezes erramos, mas muitas vezes a gente acerta também. É, mas... E quando a gente acerta, se conta nos dedos e vale para uma vida inteira. Isso mesmo. E se errar, faz de novo para acertar. Agora, persistir no erro, que é complicado, né? Não, mas a gente às vezes faz isso porque você gosta muito da pessoa. Então, você acaba perdoando e aceitando os defeitos da pessoa. Que eu acho que é lógico, é uma coisa básica. Você aceitar defeitos de pessoas como as pessoas aceitam os meus. E aí você perdoa. E a pessoa faz de novo e você perdoa de novo. E faz de novo e você perdoa de novo. Até chegar uma hora que você realmente resolve excluir da sua vida. E parece que você tirou... Você até chora, sofre, mas parece que você acaba tirando uma carga, um peso da sua vida. Que era um sonho, né? Que o sonho de ser rodeada de pessoas bem, ter amigos, família, tudo, acaba sendo destruído. É, que até onde essa amizade, ela é verdadeira, né? Sim. Ou é uma amizade para ganhos secundários, né? Isso, exatamente. Então... Que aí vira uma grande decepção, uma grande mágoa, né? Pessoas saem machucadas. Ah, com certeza. E como curar essas feridas? Existe uma técnica? Curar feridas. Seja no amor, no trabalho, em qualquer situação. Muitos falam do tempo, né? Mas eu penso assim, que se você teve uma... Nossa, o tempo pode ser infinito, né? Pode ser hoje, como pode ser daqui... Daqui 20 anos, né? Nossa. Então, eu penso que nós temos a nossa responsabilidade. Não está te agradando, né? Você já perdoou, perdoou, perdoou. Sim. Você tem o direito de não estar mais em contato com essa pessoa. Sim. Não que você está exatamente deletando, mas você pode escolher não estar mais nos locais que ela está. Sim. Mas você perdoou, né? Claro. Mas você não tem que estar todos os dias. Só não faz mais parte do seu ciclo de amigos. Todos os dias, porque você teve danos. Sim. Apesar que a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? Sim. Por dia, né? Por dia. Mas nós somos humanos ilimitados. Sim. Então, assim, perdoar faz muito bem para nós. Não importa o outro lado, né? Se ele não perdoou, se ele... Mas para nós, que estamos perdoando, faz muito bem. Sim. Para a nossa alma, né? Sim. Para o nosso bem-estar. É, dependendo, eu acho que também da gravidade da situação, né? Eu acho que daí ninguém pode julgar ninguém, né? Até onde eu perdoo e até onde eu não perdoo, aí cabe a cada um dos seres. Humanos mesmo, para... Cada um tem uma limitação, né? E se sentir bem dentro dessa escolha. Que é muito importante. Mas toda escolha, ela traz perdas. Sim. Mas também traz ganhos. Ou ganhos, né? Que é o melhor. A gente não tem que pensar sempre no negativo. E sim, no positivo, que até o mal, quando ele vem na nossa vida... Aliás, que eu agradeço a todas as pessoas que vieram do mal na minha vida. Que elas me impulsionaram a ser o que eu sou hoje. A forma que eu penso. E que ninguém conseguiu destruir a minha dignidade e nem os meus pensamentos fiéis que a minha mãe e o meu pai me proporcionaram desde criança. Que maravilha, né? Entendeu? Então, assim, o meu caminho não foi destruído. Né? Eu tive uma linha reta. Apesar de, nessa estrada, nessa caminhada, às vezes ter curvas e bifurcações. E caminhos duplos. Nós temos um objetivo e ali o meu sonho de criança até chegar à minha realização pessoal sem prejudicar jamais ninguém. Sem trapacear, sem jogar sujo, sem falar mal de ninguém. Né? Que eu acho muito importante. Né? A não ser falar a verdade. Crescer com o resultado do seu trabalho. A verdade eu falo. Se alguém não presta, não é digno, eu falo mesmo. Entendeu? Acho que a gente não pode ser hipócrita. Papas na língua, né? Entendeu? Tem que falar mesmo. Não presta a pessoa e é assim e é... Por quê? Se ela fez comigo, eu não sou a única que ela vai fazer ou é. Me fala um pouco dessa patologia. A pessoa, ela é, tipo, sequencial na maldade? Quando ela faz com uma pessoa, ela faz sucessivamente ou é só um foco? Ela cria esse foco para aquela pessoa a vida inteira e ela quer destruir essa pessoa pela vida inteira. É difícil falar assim, né, Eni? Mas quem tem uma patologia, por exemplo... Ah, que patologia? Estupradores, matadores em série. O desejo... Mas aí é uma parte mais grave do... É, o desejo deles é destruir. Então, não é destruir a pessoa X. É destruir. Então, mas tem gente que destrói psicologicamente. Existe a destruição psicológica? Oh, com certeza. Então, é dessa que eu estou falando. Eu acho que pode ser variável, né? Então, assim, uma pessoa, ela pode ser maldosa com uma mediante aquela circunstância. Não significa que ela vai repetir o mesmo comportamento com outras pessoas. Não seria serial, então? Agora, tem pessoas que ela tem essa maldade e ela é... Ela tem essa patologia... Eu já vi pessoas que é serial. Não é só com uma. Pena que não traz na testa, né? Eu vejo ela fazer maldade com várias pessoas, entendeu? Então, eu acho que é um problema complicado, né? É, de repente ela está... Aí tem que ver qual o motivo dela, né? Simulada as pessoas... Que até... Ah, tem vários nomes, né? Qual que é o motivo dela? O que está motivando ela a fazer isso com as pessoas? Eu acho que é a falta do sonho que virou realidade. Entendeu? O outro está realizando. Isso. E ela não. E ela quer destruir. Com certeza. Então, ela começa a falar mal dessa pessoa, denigrir a imagem dessa pessoa, porque vai ser o prazer dela. Para ela aparecer. Isso. O sonho dela vai virar realidade se ela destruir a Cinderela. Então, olha só. Porque daí vem as histórias dos contos de fada, das bruxas e dos monstros. Da Rapunzel. É. Que vem... Que eu acho que são grandes histórias para as crianças, né? Para elas já terem essa consciência que o mundo não é todo perfeito e colorido e que existe o bem e o mal. Ah, sim. Com certeza existe, né? Eu fico com a parte do bem. Graças a Deus. E você também, né? Também. Isso é bom. Então, vamos agora cantar uma música... Cantar uma musiquinha é ótima. Bem que eu queria. Mas com essa voz, realmente. Bom, então, Ronaldo, vamos de uma música internacional agora? Mila Saros, para vocês, meus amados. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ela era ídolo dos adolescentes e agora continua sendo dos adolescentes e dos adultos também. E o pai é um grande realizador do sonho dela, sempre junto com ela, ajudando ela tanto profissionalmente como emocionalmente ali do lado da filha. Eu falo que é muito importante o pai e a mãe direcionar o filho desde pequena a realizar o sonho dele e estar presente e apoiar. Os seus pais te apoiaram no seu sonho desde o início? Eles falavam, não, psicóloga não é uma profissão assim e tal. Quando eu quis montar o meu consultório, eles até apoiaram. Mas a dificuldade de ser uma empresária é muito difícil. Sem capital de giro é bastante complicado. Então, o que acontece? Eles achavam que eu tinha que trabalhar para alguém. Ou passar em um concurso público. Por quê? O que é ensinado aqui no Brasil? Para os filhos? Os pais ensinam para os filhos? Que os filhos têm que estudar, estudar, estudar. Para entrar em uma empresa grande. Ou passar em um concurso público. Mas depois que eu tive essa experiência de vir trabalhar para mim. E depois de ver a questão do marketing de rede na minha vida. Eu percebi que eu não preciso. Eu posso até trabalhar para alguém. Mas eu tenho que saber que eu consigo realizar também. Então, tem até uma frase que fala assim. Que se você não trabalhar para realizar o seu sonho. Alguém vai te contratar para realizar o sonho dele. E aqui no Brasil, até reafirmando. É ensinado. A cultura do Brasil é essa. Que nós temos que ser empregados. Ou ser um funcionário público. Onde podemos ser também empreendedores. Que eu acho que quando você é um empreendedor. Realizadores. Você ultrapassa barreiras. Lá atrás nós não falamos de desemprego. De dificuldades. Mas você pode realizar. Você pode buscar. E quando você realiza os seus. Que você acha. Que você já realizou tudo. Você pode ajudar pessoas. Com certeza. Diariamente. E esse é meu lema no marketing de rede. Ajudar pessoas a ganhar dinheiro. E realizar os seus sonhos. Sim. Então esse é o seu terceiro sonho. É isso? Esse é o meu terceiro sonho. Que é ter liberdade econômica financeira. Que é desse produto que você me deu. É isso? Isso. É um presente que eu trouxe para você. Você falou que ele é tipo um desodorante. Que ajuda até no câncer de mama. Como é que é? Sim. Ele evita o câncer de mama? Ele é um produto de babosa. Então essa empresa que eu tenho. Esse meu negócio próprio. Os produtos são naturais. De babosa. Esse produto especificamente. Ele não contém metais pesados. Eu nem abri. Ah, ele é seu. Pode ir. Ele está. Espera aí. Ele não contém metais pesados. E por conta disso. Não tapa os nossos poros. Então você vai transpirar normalmente. E as toxinas, elas vão sair. Então por que a gente fala que previne o câncer de mama? Quando você usa um desodorante convencional. Um antitranspirante. Sim. Você não transpira. Entendi. E as toxinas ficam todas na região do seio. Onde pode favorecer o aparecimento do câncer de mama. Entendi. Então essa é a importância da gente desbravar esse produto. Entendi. E ele é americano esse produto? Sim. A empresa ela é americana. Então os produtos são importados. 100% naturais. Nutracêuticos. Beleza. Gerenciamento de peso. Estética. Tudo isso. E dinheiro. Entendi. E aqui é pessoal. No final, né? Isso. Bom, a Noemi aqui. Ai, eu fiz alguma coisa que eu fiz sumir o e-mail. Bom, mas ela queria te mandar um beijo. Eu não sei o que eu fiz aqui que eu fiz sumir aqui. Eu acho que é minha tia. Então um beijo pra você também. E o André Luiz. Peraí, deixa eu abrir aqui. O André Luiz de São Bernardo do Campo também. Parabéns pelo programa, Anny. Bate-papo super bacana. Beijo pra você, viu André? E todo mundo de São Bernardo que tá sempre acompanhando. Só a Noemi Santos, que eu não vi de onde que ela era. Não deu tempo. Eu apertei aqui algum botão. Ah, ela é de Ribeirão Pires. Um beijo grande pra ela e pra toda a família dela. Ah, você conhece? É minha tia. Ah, entendi. Tá bom. É o que eu falo. A família toda reunida, toda segunda-feira, conectada aqui na UpTV. Fico tão feliz quando eu vejo que não é só uma pessoa, e sim várias ali reunidas, que o meu programa tá proporcionando isso aos lares de todas as pessoas. Eu fico muito feliz das pessoas juntas acreditarem a família inteira, porque um leva o outro, né? Vai lá, você vai conseguir, aí um vai passando pro outro, em vez de ser uma família já doente, fica sendo uma família saudável. Todo mundo querendo, né? Com calma, com disciplina. Não é porque na violência e na gritaria, você não consegue nada na vida. Não é assim que a gente consegue chegar aos nossos sonhos e nossos objetivos. E também estar parabenizando, como sempre. Muito obrigada, Rede Globo de televisão, a Vênus Platinada. Hoje eu assisti a Ana Maria Braga de manhã, e eles estavam falando em sonhos que viraram realidade. E mostraram os sonhos de dois empresários ali. E eu fico muito feliz. Mais um programa ali, falando sobre os sonhos que viraram realidade. E eu fico muito feliz, porque esse era o meu verdadeiro sonho. Ver todo mundo voltando a sonhar, e acreditar em si, em que os sonhos delas poderiam virar realidade. E há quase dois anos eu faço esse programa aqui com uma grande audiência, e todos os dias eu vejo falar mais sobre sonhos que viraram realidade. Então, realmente, o meu sonho virou realidade. Agora, lógico que faltam os patrocínios. Por favor, procurem o meu empresário, o Sérgio, para continuar o meu sonho virando realidade aqui na UpTV. Essa emissora que me recebe todas as segundas aqui, de braços abertos, para eu continuar realizando o meu sonho. Tá? E é isso aí. Beijo para todo mundo. Amo vocês. Obrigada, viu? Liliana Gonçalves também, minha amada, meu amor amiga. Linda. E é isso aí. Muito obrigada. Olha só. A Lady Luke Salam, minha amiga também. Silvana Reis. Me deu esse presente tão lindo. Cada brinco, cada acessório, tão lindos lá no Lady Luke Salam, né? Que cuidam das minhas mãos, do meu cabelo, da minha pele. Então, nós saímos de lá renovada. Você entra, já tem, assim, um bar para você tomar, desde um champanhe, até uma água, comer alguma coisa. porque, às vezes, porque, às vezes, na correria da vida, você fala, ai, não vou nem me cuidar, porque eu não tive tempo para isso. E lá você vai ter esse cantinho, esse tempo para você, que é muito importante, né? Chegar em casa, o teu marido te ver bonita, feliz, arrumada. Você está arrumada para você todos os dias. É muito importante. A gente se olhar no espelho e ver que a gente está bem, com o cabelo cuidado, com a mão bem tratada. Eu acho importante isso. Psicologicamente, também é muito bom. Não é isso? Com toda certeza. Quem se ama, se cuida, né? Sim, é de dentro para fora e de fora para dentro. Isso mesmo. Se não está muito legal de dentro para fora, a gente dá um jeitinho de fora para dentro. É, e vai mudando esse ciclo, né? A gente muda esse ciclo. Isso, porque daí, a gente se arrumando por fora, a gente vai embelezando por dentro também. Isso aí. Né? E muito obrigada também à Academia Força Ativa. Obrigada, viu? o Dudu está com a sua segunda unidade. Teve um workshop super maravilhoso esses dias. Vocês todos estão convidados a ir lá fazer uma aula gratuita. É só agendar com eles lá. E tem uma equipe muito bem preparada para chegar ao objetivo de vocês. Muito personalizado também. Muito obrigada também à churrascaria do Vavá, meu grande amigo, por estar sempre recebendo aí com muito carinho, né? E fazendo a gente encher a barriguinha com uma comida tão saborosa e deliciosa para passar aí um dia, ou um almoço, ou um jantar muito feliz ao lado das pessoas que você ama e bater um bom papo. Muito obrigada. tem tantas pessoas que a gente... Acho que... Ah, o doutor Esdras também. Muito obrigada. E é isso aí. Mais uma segunda vai passando. Mas a gente continua sonhando. Porque sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto não é sonho. É realidade. Bom, eu queria que você passasse o contato seu agora aqui para todo mundo, né? Da clínica, de passar com você. Renascense Clínica 4827 5046 Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. E o meu WhatsApp para informações sobre o marketing de rede é 11 9 9448 1438 Repete. Da Renascense Clínica 4827 5046 E o meu WhatsApp é o 9 9448 1438 Bom, beijinho também a minha amiga Anissete Beijo a Suzane a Suzy a Suzy falando o nome dela a Silvia Ramos minha amor amiga todas as minhas amores amugas que são tantas muito obrigada ao Bar e Restaurante Gira Mundo que fez um desfile tão lindo de várias marcas ali de fitness obrigada Lu Carvalho por estar sempre me chamando para esses eventos que eu adoro tá? Muito obrigada e se eu esqueci de alguém por favor me perdoe porque errar é humano e eu sou humana e ficam meus agradecimentos a todos vocês obrigada Deus por mais um dia sempre agradeço é muito importante é Santíssima Trindade sempre tudo que você quiser pece três vezes sendo o bem lógico que mal tem tá bom? Bom, então vamos encerrar Ronaldo com aquela música também legal e vem meninas aqui do meu lado vem aqui todo mundo dá um tchau geral pra todo o universo esse universo lindo de pessoas sonhadoras e que acreditam numa vida e num mundo melhor vem aqui ninguém é tímido certo? é, acho que tem que ir mais pra cá assim, ó todo mundo mais não sei explicar e o teu sorriso me deixa leve a flutuar um labirinto que eu não quero escapar ou não seu jeito é lindo me deixa fora do lugar só contando o tempo pra sentir seus beijos não pensar em nada não me preocupar não sentir mais medo de tanto desejo viver o momento de então abrir os braços me deixar levar levar me deixar levar levar um sentimento para o tempo pra dar por eu não eu não eu não eu preciso que eu Obrigado.